A semana começou com um tempo instável em boa parte do estado, mas o que chamou a atenção foi o retorno das altas temperaturas. Nesta tarde, os termômetros ultrapassaram os 30 graus em várias cidades. Vamos ver se o calor e a chuva continuam no Rio Grande do Sul amanhã. Com a proximidade do verão, a previsão é de tardes muito quentes aqui no estado. A terça-feira também será de elevação nas temperaturas em todas as regiões. Já a instabilidade se mantém apenas na faixa leste do Rio Grande do Sul, devido a uma frente fria que passa sobre o oceano e provoca aumento da nebulosidade. A região metropolitana terá chuvas rápidas ao longo do dia. A máxima é de 30 graus em Porto Alegre. Céu com muitas nuvens e algumas pancadas no litoral sul. Em Pelotas, a mínima é de 16. Em Erechim, no norte do estado, faz 28 graus. E o tempo fica parcialmente nublado, assim como na campanha. Variação de nuvens e máxima de 26 em Santana do Livramento. E o sol faz as temperaturas subirem no oeste. Faz 32 graus em São Borja. Apesar de sermos o país do futebol, o skate é um dos esportes mais praticados no Brasil, considerado o segundo maior mercado mundial de produtos para este segmento. Pois um campeonato neste final de semana reuniu atletas de todos os estados na capital gaúcha. O evento aconteceu na pista do bairro Iapi, considerada um dos mais importantes cenários para o esporte radical no Brasil. As disputas nas categorias masculina e feminina reuniram mais de 100 atletas amadores, incluindo as principais feras nacionais. A Federação Gaúcha de Skate considera este tipo de competição fundamental para difundir ainda mais a modalidade. Geralmente, depois deste tipo de evento, muita gente começa a andar de skate, principalmente as crianças, acaba fomentando a prática do skate. Todos os campeonatos, não só o AM Contest, como todos os outros campeonatos de skate, tem um papel fundamental na difusão do skate. Ele acaba aproximando o público do skate do público leigo, fazendo com que as pessoas conheçam um pouco mais do skate e, consequentemente, trazendo mais adeptos para o esporte. E também neste final de semana, o espetáculo de balé Don Quixote, o Sonhador, marcou a despedida das programações culturais promovidas pelo SESI para os industriários do Rio Grande do Sul. A parceria com a principal companhia de dança clássica da capital foi uma oportunidade única para muitos gaúchos que têm dificuldade de acesso a espetáculos no interior. Trabalhadores da indústria e familiares vindos de diferentes lugares do estado aguardavam o momento de assistir a apresentação do espetáculo. A gente vem de Juiz, né? E é muito gratificante. A gente vem com a família, se desloca, inicia a viagem na parte da manhã, né? Saímos de Juiz às 10 horas da manhã e pelo terceiro ano a gente já está aí participando do evento. Para Vanderlei, que veio de Parambi, a expectativa era ver pela primeira vez um balé. Bom, eu nunca participei de um espetáculo como esse e, para mim, só de estar aqui é uma grande satisfação de poder participar aqui no centro de eventos da Fierx, né? Então, é gratificante estar aqui com a minha família, minha filha, minha esposa. Entre as bailarinas, a principal motivação é de poder levar a arte para todos os públicos. Eu acho que a arte tem um significado muito grande, então mostrar isso para eles é uma coisa muito boa. Porque eu me sinto bem, pelo menos, eu acho que todo mundo aqui se sente bem, porque é uma coisa muito legal de se fazer. Não é simplesmente uma apresentação para qualquer um. Acho que tem um significado. Como o Donchote é um balé que é muito expressivo, tem muitas cenas, mesmo as pessoas que não estão acostumadas com o balé clássico, elas conseguem entender direitinho a história e é uma coisa, assim, que tem um visual bonito, com cores. É muito vivo o espetáculo, é muito rico, assim. Então, eu acho que fica bem fácil, assim, de entender a história e apreciar, né, o clássico. A história do cavaleiro andante, escrita no século XVII pelo novelista espanhol Miguel de Cervantes, permanece viva na cultura mundial. A diretora do espetáculo destacou a parceria com o SESI e falou sobre a importância da presença dos trabalhadores e de suas famílias em eventos culturais como o balé. A arte não acredito que seja para quem... Não se faz para quem entende, se faz para que as pessoas sintam alguma coisa. Eu coloco o pessoal no palco com muita tranquilidade. Tranquilidade em saber que vamos passar sentimentos, emoções, trabalhamos muito, nos esforçamos muito. O SESI também nos dá um momento de oportunidade para o nosso bailarino que sai para o exterior, que vai dançar, tenha palatéia. Eu tenho onde dançar. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.